fim de tarde dia 3 de outubro 2017 ou 2019 17 43 agora nós chegamos aqui era 10 horas a lua estava de rachar aqui nós estamos aqui na polícia rodoviária de Uberlândia faltando aí praticamente 18 km para cidade segundo o policial ali ele deixou a gente armar a barraca ali ó ali tá minha neguinha passou a tarde toda ali certo e vamos passar a noite nesse lugarzinho aqui a barraquinha aqui ele cedeu aqui mas do lado de fora aqui lá do lado de dentro não pode não é que nós vamos passar a noite do lado de dentro não pode mas ficou a tarde toda ali ó tomando uma aguinha ali descansando tem 18 até o trevo até o céu vai dar uns 25 anos 25 nós vamos deixar para amanhã o sarado aí fazendo a festa é isso aí casinha tá ajeitada autorizou a gente usar o banheiro ali ali tá a viatura ae galera a gente chega nesse trevinho aqui e aqui começa o contorno do de Uberlândia chegando na cidade de Uberlândia aqui começa o contorno sempre a gente pega a esquerda aqui Tinti da tem amor passa rápido hoje nós vamos por aqui hoje a gente vai entrar passar a cruzinha por dentro de Uberlândia hoje nós não tem problema de ruxo e congestionamento não viemos dessa direção certo tá minha neguinha aqui neguinha valente tá isso e agora saímos do posto da polícia rodoviária quatro horas agora é cinco para sete três horas de de caminhada até esse trevinho aqui 15 km agora a gente vai adentrar o Uberlândia aí hoje dia quatro de outubro de dois mil e dezenove sete horas praticamente praticamente aí quase mais de 700 km já vencido pela pelo Google desse trevinho aqui a o Catalão são 117 km a gente não tem mais pressa não quer dizer a gente já não tinha tem menos ainda vou curtir um pouquinho o Uberlândia aí descansar um pouquinho que esse trecho aqui de prata para cá 80 km aí rapaz só tem um posto e uma lanchonete nem tem restaurante dois dias comendo aí na lanchonete comemos umas coxinhas ainda e do outro dia foi um suquinho só e um pãozinho aí com uma bolachinha um vizinho esse trechinho de passar sem sombra sem nada bem apertado mas agora a gente vai que vai tá aí para dentro aí revigorar vamos com fé em deus Nossa Senhora mais um dia Lamentável rapaz o urubuzinho tava ali e abriu as asas só veio nem para cortando de baixo para para baixo ali no fio de outra tensão abriu as asas para pegar um solzinho escado só que que aconteceu relou no fio do outro acabou de morrer ó foi esse acabou de morrer vinha vinha ali olhei ó o bicho perdeu o companheiro hein acabou de morrer eletrocutado ó já era lamentavelmente faleceu um acidente do lado do rio para mim em Uberlândia e o urubu corvo abriu as asas no poste relou uma alta tensão e foi para o pau aí urubuzada chupa essa venga o gambazada